Nesse último fim de semana, a emoção do rodeio tomou conta da estância Luana em Ciamorte. Com a casa lotada, o estilo country fez a marca do evento que mais cresce na capital do vestuário. O locutor de rodeio, Luizinho Mirante, uma das atrações da noite, falou da alegria de estar em Ciamorte, levando a emoção do rodeio. As pessoas sempre perguntam, Luizinho, qual a emoção de você vir aqui num barretinho? O pessoal fala que tem um barretinho. E de ir nas grandes festas do Pelo Boiadeiro para o Brasil. Semana que vem, nós vamos estar em Itapejara, em Maringá, na Espoengá. É a mesma, porque quando a gente faz uma coisa com amor, com carinho, eu acho que o coração fala mais forte. A rodeio é fácil, mas é o nosso que tem pegada. Eu tiro o pé do chão e não enrosco na estrada. Sou corda de aço dobrado e não sou corda de pano. Quem transmite a de bem com a vida, quem fala é comigo, soberano. Vai montar no boi ou não? Opa, não é que vai montar nos carneiros aí amanhã. Vai ver amanhã também? Opa, comprei o passaporte nos três dias. Já muda em boi ou não? Opa, já mudei em boi, cavalo. Premiação para os competidores em touro aí. É um carro de premiação, a gente está mudando aí. Sei que ela não para, ela não para, não para, não para, não para. Ela balança, mas não para, não para, não para. Tá de short curtinho, barriga parecendo Estilo piriguete a galera tá querendo E não tá nem aí pro que o povo vai falar Quando ela chega ela não para de dançar Descendo vai, subindo vai Quando ela chega ela não para de dançar Não saia daí, daqui a pouco você vai conferir os melhores momentos das montarias